Galera, bora conferir agora as séries que a gente mais quer assistir agora no ano de 2023. Lembrando que as datas citadas nesse vídeo, elas estão sujeitas à mudança, porque as distribuidoras, as plataformas, elas acabam mudando às vezes em cima da hora. Então vamos começar pelo Queen Charlotte, a Bridgerton Story. E essa série que ela não tem data ainda confirmada, ela é um spin-off, ele focado na história da rainha Charlotte. E vai focar ali na vida amorosa dela e na chegada dela ao trono. A série vai ser da Netflix e vai ser produzida e escrita pela Shonda Rhimes. Aí também sem data definida, mas a gente sabe que vai ser esse ano, é a série Invasão Secreta. Que é uma série que é baseada nos quadrinhos e acompanha o Nick Fury e o Talos, né? Eles vão investigar aqui alguns alienígenas que se infiltraram na Terra. E essa série aqui vai ser da Disney+. Outra série que tá prevista pra 2023 é The Idol. E essa aqui é uma série da HBO com The Weeknd. É uma minissérie ali com os bastidores do mundo da música. E aí também pra 2023 tá prevista a estreia da série Ahsoka. Bom, e aqui a nossa protagonista, né? Que ela é uma aprendiz do Anakin. Ela vai em busca do Almirante Tron, em busca de um Jedi desaparecido, né? E essa série aqui se passa com eventos ali depois do episódio 6, o retorno de Jedi. Também com previsão pra 2023 tem Agatha, Coven of Chaos. E essa aqui vai ser uma série ali spin-off de Wandavision. E assim, eu adorei a personagem lá em Wandavision, então eu tô louca pra ver mais dela aqui. Bom, e aí a gente tem também a previsão da estreia da série Fallout, né? Que vai ser pra esse ano ou pra 2024, né? E vai ser uma série baseada na franquia da Bethesda. Então a gente tá curioso demais pra assistir essa série. E ela vai ser produzida pela Prime Video. E outra série que a gente tá empolgado aqui é Coração de Ferro. E aqui a gente vai acompanhar a Riri Williams ali. E ela vai criar a própria armadura pra se tornar uma heroína e lutar pelo bem. E aí também previsto pra esse ano, mas pode ser que estreie em 2024. Welcome to Derry, que vai ser uma série baseada, ele é meio um spin-off de It e a Coisa. Então a gente vai ver a origem aqui do Pennywise e vai ser uma série da HBO. Tô curioso demais pra assistir essa daqui. Outra série sem data confirmada é The Continental. E essa aqui é uma série que é um prequel ali dos filmes de ação do John Wick. E vai se passar num hotel que recebia vários criminosos. E aí esse ano a gente vai ter estreia também da série The Boys, Gen V. Que é uma série da Prime Video, não um spin-off de The Boys, né? A história vai se passar em uma universidade pra jovens ali com habilidades especiais. Outra série que a gente tá empolgado é Poker Face, que não tá com data confirmada ainda pro Brasil. E é uma série bem humorada ali no estilo de investigação. E a gente acompanha a Charlie, que é uma detetive com habilidades ali de sacar quem tá mentindo. E aí uma série que a gente tá esperando aqui demais vai ser A Queda da Casa de Usher, né? Que é baseada numa das melhores histórias do Edgar Allan Poe. E olha só, a gente vai ter Allan Poe com a direção aqui do Mike Flanagan, a mão da Netflix aqui nessa série. Então tem tudo pra ser uma série sensacional. O hype aqui não podia ser maior, né? Outra série que a gente tá empolgado é a Nancy Boys. E essa aqui é uma série que vai ser produzida pela Amazon Prime Video, e é baseada ali no livro Filhos de Anance, do Neil Gaiman. E aí a gente também tem a previsão da estreia da série Avatar, A Lenda de Aang, que vai ser um live action da Netflix, baseado na animação original da Nickelodeon. Outra série que a gente tá muito empolgado é o Problema dos Três Corpos, que é uma série que vai ser produzida ali pela galera do Game of Thrones, e vai ser produzida ali pela Netflix. Então a gente tá bem empolgado. Vai falar um pouquinho ali sobre comunicação com extraterrestres e tudo mais. Então assim, quando é uma produção ali com ficção científica, a gente vai ficar de olho. Bom, galera, essa aqui é a nossa lista das novas séries aqui que vão estrear em 2023. Pelo menos a previsão de estreia aqui pra esse ano, né? Comentem aqui pra gente saber o que vocês acharam dessa lista. Tem alguma série que vai estrear esse ano aqui que a gente não colocou na lista, mas vocês estão esperando bastante. Tem várias temporadas de séries já em andamento também, que eu sei que vão estrear esse ano. Mas a gente procurou colocar algo novo aqui que vai estrear esse ano. Então comenta aqui pra gente saber, dê um like nesse vídeo. E até a próxima!